Armazém de Minas, aqui no Parque São Domingos, o Tirec de domingo é domingo pra te atender via WhatsApp. É o lugar certo com preços incríveis, né, Rosi? É, e eu tô aqui brincando, ó. Sabe por quê? A gente vende também puxadores, viu? E olha, um mais lindo do que o outro, muito charmoso, tá? Lembrando que nas compras acima de 700 reais, frete grátis pra São Paulo Capital. São Paulo Capital, liga, liga. Anota aí, 11 94752 6952, 94752 0769. Tá aí na tela também, dois WhatsApp pra te atender via WhatsApp e mostrar fotos, vídeos. Vamos falar dessa peça aqui, ó. Bifé, madeira, maciça, qualidade, armazém de Minas de 1 metro, 10 vezes, 10 vezes de 99 reais. Então é só chamar no WhatsApp, né? Não é isso aí, Rosi? Chama a Rosi no Zap. É isso, agora essa mesa aqui é azulejo. Tem todo o conjunto aqui com bancos, bancada, mas vamos falar da mesa. Mesa com azulejo 1,40 por 80, 12 vezes. 12 vezes de 105 reais. Gosta de um outro estilo? Olha essa daí, ó, mesa Laís. Mesa Laís, 1,17 por 90, com as quatro cadeiras. Vai olhando a qualidade desta mesa. Mesa de vidro, pé em Jequitibá, 12 vezes. 12 vezes de 229 reais. Agora vamos falar da cadeira? Cadeira Estação. Essa vende que nem água, viu, Adilson? Vamos lá. Ela é qualidade armazém de Minas de 290 por 199 reais. Anote o nosso WhatsApp. Anote aí. Primeiro, 119-4752-6952. Segundo, 119-4752-0769. Chama a Rose e nos abre. Nossos vendedores estarão de plantão esperando a sua ligação. Aí você pode pedir foto, pode pedir vídeo. Tem vários estilos. Armazém de Minas com vários estilos para você aproveitar, tá bom? Chama no WhatsApp. Lembrando que na compra acima de 700 reais, São Paulo Capital, frete grátis. Qualidade armazém de Minas. Estamos pronta entrega, gente. É pronta entrega. Qualidade é aqui. É aqui, com certeza.